muito bom dia pessoal aí do canal gravar pra vocês aí ó esse carrinho aí ó da caissara tá aí ó prefixo 2017 tá aí ó carro carroceria da Marco Polo Marco Polo Paradiso 1800 DD aí ó carrinho top aí ó carrinho trocado aí né 6x2 filmando aqui pra vocês ó diretamente aqui do graal né é como sempre né o ponto certo aqui o graal né aí chassi Scania né chassi Scania aí ó caissara é de Porto Alegre né para o rio Porto Alegre para o rio que a gente é de Porto Alegre né e aí e aí e aí e aí e aí E aí, ó, a máquina aí, ó. O carrinho da Kaysar aí, ó, parece que já tá de saída, o motorista ligou aí, ó, a nave aí, né? E aí, ó, a placa de Curitiba, né? Aí, ó, aqui do Graal Market. É isso aí. Tá o vídeo aí pra vocês, do canal aí, ó. Qualquer coisa aí, ó, grava a saída aí, se for possível, tá bom, galera? Tá aí, ó, carrinho aí, top, leito e semi-leito. Aí, qualquer coisa, já chamo vocês aí com a saída dele, se for possível. Aí, pessoal, novidade aí, ó, chegando aí, ó. Oh, maravilha. Aí, ó, o LD aí, ó. Carrão bonito aí, ó. Aí, ó, carrão top, hein? Aí, ó, grande tour. Prefixo 10, 15. Pessoal, saí no Kaysara aí, ó, o carro da Kaysara. Registrar a saída aí pra vocês aí. Tá aí, ó. Tá aí, nem barbi, só. Vamos com Deus Deus acompanha aí Todos aí É pessoal Eu vou ficar devendo aí a saída Desse LD aí Olha lá Quem quiser tá contratando aí Serviço aí Da empresa Granditur Tenho contato ali Pra quem quiser tá adquirindo aí O serviço tá ali Tá bom Vou ficar devendo aí a saída porque Tá dando a hora já Tô indo pro trabalho Senão eu perco meu ônibus Então agradeço aí Novamente aí A todos os inscritos E não inscritos Pessoal que Acompanha lá o canal Tá bom E um abraço aí Até o próximo vídeo Enquanto isso Vocês ficam aí Só Com a imagem aí Desse LD aí Tá bom Falou Um abraço aí Tchau Um abraço aí Obrigado por assistir.